e fala meninas lindas do meu coração hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito dessa saia mas antes eu quero perguntar duas coisas a você você já se inscreveu no canal se não faz esse é o momento porque num dia eu posto a foto com o material como você vai fazer como que a gente vai executar peça e no outro eu ensino passo a passo então não se esquece vai lá ativa as notificações se inscreve no canal deixa o like porque amanhã o passo a passo dessa saia pelo menos a parte 1 do passo a passo vai estar no ar então vamos lá fazer nossa sainha para começar essa saia foi mais um dos pedidos da katiana aqui pra mim no canal ela me mandou uma porção de peças e essa saia é incrivelmente linda eu achei uma das saias mais lindas da minha vida uma das saias de crochê que eu vi assim que eu achei mais mais interessante mais linda claro que essas duas fotos aqui essa volta que não é a foto oficial das costas dessa moça aqui visivelmente não é o mesmo modelo não é a mesma peça é uma peça essa daqui é a foto original com essa moça linda aqui de buzinha preta aqui é outra foto a gente nota pela altura das costas pela largura da peça e tudo mais para lembrar a quantidade de carreiras que aqui tem bem mais do que aqui é uma questão bem simples a gente conhece quando trabalha quando muda de artesão a peça então para fazer essa saia o ideal que eu aconselho vocês é que você use sobras de linha que você tem em casa mas se você não quiser usar sobras de linha se você preferir comprar a linha para fazer a sua peça eu aconselho que você faça ela comprando pelo menos um novelo de cada cor de 500 metros do fio que você preferir por exemplo eu quero usar vamos dizer que eu quero usar quatro cores na minha peça preto rosa azul e amarelo e o vermelho tá vamos dizer que a gente faz essas coisas compra um novelo de cada um e faz a sua saia com relação ao fio da sua escolha fio cléia fio anna e fio clara camila qual fio indicado na foto original que essa daqui que tem a mocinha veste a mocinha loira que essa daqui olha lá de cá ó essa foto principal aqui que eu tô com o mouse em cima nessa foto aqui é o que me parece é que ela usou um fio cléia que trabalhou com ponto alto simples e eu acho que fica mais bonito eu tô fazendo a minha miniatura eu tô fazendo com fio clara brilhante branco fazendo toda uma cor só eu não tomo e não tinha muito fim em casa para fazer semestres mesclagem toda de cores resolvi fazer todo em uma única cor uma outra coisa muito muito importante nesse caso aqui a moça colocou uma carreira de casa bem grande aqui embaixo com um monte de coisa eu tô fazendo inteirinha repetindo como ela fez aqui uma carreira de bloco gás carreira de bloquinhos alternados aqui porque eu tô fazendo dessa forma eu acho que ficou melhor vai ficar um trabalho um pouco mais ordenado mas quem quiser fazer só você sair colocando na sua peça essa peça é feita a partir de um square vocês estão vendo essa foto aqui essa é uma das opções de square para você começar eu vou ensinar com uma opção de square que eu fiz e que particularmente eu achei que para o começo da série ficou muito bonito não deu diferença com relação a uma cor para você fazer e eu tô usando fazendo com ponto alto simples eu acho que fica bem interessante a gente vai começar com a saia a partir do square no próximo vídeo vou explicar bem direitinho como que faz como que você vai fazer esse square quantos pontos leva e tudo mais e assim eu já recebi três fotos dessa saia essa foi uma das fotos foi a primeira foto que a Katiana me mandou depois ela me mandou outra foto e eu recebi mais duas fotos no face dessa foto dessa saia em uma dessas fotos a moça a saia inteira em uma cor sócio não tem nada era azul era uma azul jeans muito bonita e assim ela não fez essa ela fez inteiro uma carreira de ela fez são duas carreiras desta aqui de casinha de ponto alto casinha separando uma carreira de ponto alto duas carregiando uma de outras coisas de uma de outro até o comprimento na altura do joelho ela não fez a saia comprida como essa daqui da foto, e eu achei que ficou bem interessante, e ela usou um fio um pouco mais fino, ficou muito bonita a saia, ficou um efeito incrível, e assim, eu não vou falar, não vou criticar o trabalho de ninguém, mas eu acho que em algumas peças, em algumas ocasiões, o fio ânion, o fio um pouco mais grosso, não dá um efeito tão bonito, não é aquele efeito esperado que a gente tanto quer, nesse caso, eu aconselho, eu apostaria num fio um pouco mais fino, e numa agulha também mais fina, uma coisa que, pra peça de roupa, como no caso essa aqui, que tem um estilo, que tem um efeito, que tem uma textura diferenciada, eu aconselho que você, ou escolha uma agulha que seja, geralmente assim, no novembro, quando você pega, ele vem dando duas opções, ou a 1.75, ou a 1.50, outras 1.25, outras 1.0, e por aí vai, escolha sempre a agulha menor, com a anumeração mais baixa, se você comprou uma linha que vem indicando a agulha 2, agulha 1.75, ou a 1.50, escolha sempre a 1.50, para trabalhar, porque você vai ter uma peça um pouco mais elaborada, uma peça com um acabamento mais bonito, e também, evite misturar linhas, começa com o fio Cleia, começa com o fio Clara, ou com o fio Camila, que são da mesma espessura, não mistura Cleia com Anne, porque não vai dar certo, em alguns casos, poderia até dar, mas em outros não dá, como no caso dessa peça aqui, até mesmo se você não tiver a peça, a linha, um fio, você sabe que se a gente trabalhar o fio duplo da Cleia, ou da Clara, ele equivale ao fio Anne, mas se você está fazendo com o fio Anne, não adianta até trabalhar com o fio que é duplo, que não vai dar o mesmo efeito, vai ficar estranho, então, a minha dica é, um novelo de cada uma das coisas que você escolher para fazer a sua saia, e vamos fazer a nossa, e vamos trabalhar na nossa saia, como que, por onde que a gente começa? A gente vai começar aqui com a medida da cintura, em seguida a gente vai trabalhar, vai fazer a mesma cintura, a medida do quadril, e a medida do comprimento total da nossa saia, só essas medidas, aqui no canal eu já fiz um top, que começa do mesmo jeito desse, dessa saia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver, já faz muito tempo, eu fiz no carnaval do ano passado, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, o vídeo de hoje era sobre essa saia, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa se o vídeo ficou curto, o telefone tocando agora no final, mas, eu queria muito fazer esse vídeo para vocês, e amanhã a gente tem o passo a passo dessa saia, que é incrivelmente linda, então, beijo grande, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! E aí, e aí, Obrigado.